Aqui, ó, e vou entrelaçar nessa preta aqui, ó, tá saindo na branca, eu entro com a agulha aqui na preta, uma branca com a preta, e puxo. Agora eu ando nessa branca e nessa branca aqui, pra fora, dessa forma, e puxo. E vou fazer uma combinação agora tudo branca, umas quatro vezes tudo branca agora. Pego duas brancas, ó, duas brancas, e entrelaço nessa branca aqui, ó, fazer umas quatro vezes, ó, que é uma, duas, três, quatro, até chegar nessa última branca aqui, antes da azul. Então, vou colocando duas brancas, vou entrelaçando, saio nessa branca aqui pra fora, assim, ó, puxo, ando nessa branca, nessa branca e nessa branca aqui, assim, e puxo, e vou colocar duas brancas. Então, até chegar nessa última branca aqui, eu vou colocando tudo branca. Aqui, fiz o total de uma, duas, três, quatro, florzinha branca, ó, conta pelas pontinhas, meninas, ó. Uma, duas, três, quatro, tá? Agora aqui, eu vou colocar duas rosas, tá saindo na branca, né? Na minha branca aqui pra fora, ó, meu fio, vou colocar duas rosas, vou entrelaçar aqui na azul, ó, tô passando a minha agulha aqui na azul do lado da branca. Puxo, ó, puxo, ó, puxei. Ficando assim, tá vendo? Já tá formando a crista aqui embaixo. Aqui era o chifrinho, né? Aqui é a crista. Ando nessa branca aqui, ó, pra fora, puxo. Aí, eu ando nessa rosa, nessa rosa e nessa rosa. Dessa forma, e puxo. Agora, eu vou colocar duas azuis. Uma, duas azuis. E vou entrelaçar nessa rosa aqui, ó. Puxo. Saindo pra fora. Agora, eu ando nessa rosa e nessa azul aqui. Ó, e puxo. Agora, eu vou colocar duas pretas. E entrelaço nessa preta aqui, ó, do lado da azul. Meu fio tá saindo na azul, eu tô entrelaçando na preta do lado. E puxo. Sempre apertando bem. Aqui meu fio tá comprido toda hora e tá enroscando aqui. Aí puxo, gente. Deixa eu puxar aqui, deixa eu ver o que aconteceu. E puxo. Sempre apertando bem, ó. Agora, eu vou sair nessa azul aqui pra fora. Aqui. Então, tá saindo aqui no azul pra fora. Agora, eu vou andar na preta, nessa preta e nessa outra preta assim. E puxo. Ai, furei meu dedo, puxo. Agora, eu vou colocar duas pretas. Duas pretas. Vou entrelaçar nessa preta aqui. Dessa forma. E puxo. E ando nessa preta e nessa outra preta aqui. Lembrando, menina, quem é novos aí no canal, se inscrevam. Deixem o joinha, compartilhem, comentem. Vocês acharam. Agora, eu vou colocar uma rosa. E uma preta. E vou entrelaçar nessa preta aqui do lado, ó. Na minha base. Tá? Puxo. Ficando assim. Saio nessa preta aqui pra fora. E puxo. Agora, eu ando nessa rosa, nessa preta. E uma preta aqui da minha base, ó. Dessa forma aqui. Puxo. Olha, estamos terminando a cabecinha do unicórnio. Já vamos pro corpo. É um pouco trabalhoso, né, meninas? Mas fica um trabalho muito bonito, tá? Agora, eu vou colocar uma azul. E uma preta. Dessa forma. Não, agora vai ser a azul e a preta. É o contrário. Primeiro é a preta. E depois é a azul. Não é a azul. E depois é a preta. Primeiro é a preta. Depois é a azul. Entrelaço aqui nessa preta aqui. E puxo. Agora, eu ando nessa preta e nessa preta aqui pra fora. Assim. Puxo. Agora, eu vou colocar... Uma rosa. E uma preta. Vou entrelaçar aqui nessa preta aqui da minha base. E puxo. Saio nessa pretinha aqui, ó. Pra fora. E até o final aqui. Até essa segunda pérola aqui. Vai ser tudo preta. Então, eu ando na rosa, na preta. E uma preta aqui da base. Puxo. Se vocês acharem dificultoso, gente. Dá uma pausa. Para. Vai fazer outro artesanato. Tomar um cafezinho. Depois vocês retomam novamente onde parou. Tá? Que a gente tem que fazer essas coisas com calma. Que não é difícil de fazer. Vou colocar duas pretas. Vou entrelaçar, né? Nessa preta aqui, ó. Tá saindo nessa preta. E entro na preta do lado, ó. E puxo. E até aqui o final vai ser tudo preta. Então, até aqui sem novidade, ó. Ando nessa preta. E saio nessa daqui pra fora. E puxo. Até essa segunda pérola aqui, ó. Vai ser tudo preta. Aqui, meninas. Fiz até aqui, ó. Tudo preto. Né? Conforme eu falei pra vocês. Agora eu vou virar a minha mantinha. Meu nylon já tá aqui, ó. Na segunda pérola. Vou colocar três pérolas pretas. Pra fazer a viradinha. Como sempre é três. Toda viradinha é três. É aqui que meu dedo... Espeteiro e cagulha sangrou. Onde tá saindo meu fio. É onde eu vou entrelaçar. Tá? Então, agora vamos fazer o corpinho já do unicórnio. Já terminamos o rostinho dele. Tá? Agora eu vou sair nessa pérola aqui, ó. Pra fora. Assim, ó. Já estamos iniciando o corpinho já. Tá? Agora eu ando nessa preta. Nessa preta. E nessa outra preta aqui. E puxo. Agora, novamente, vou colocar duas pretas. Duas. Vou entrelaçar aqui, ó. Nessa preta aqui. Onde eu fiz a viradinha. E puxo. Sempre apertando bem. Tá? Assim, ó. Já tá afinadinho. Ando nessa preta. E nessa preta aqui pra fora. E puxo. Vou colocar novamente. Duas pretas. E vou entrelaçar. Nessa preta aqui. E puxo. Saio nessa preta aqui pra fora. E puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa preta. Nessa preta. E nessa preta aqui da base, ó. E puxo. E puxo. Agora eu coloco. Vamos continuar agora. Colocando as coloridas. Agora aqui no corpinho. Agora eu vou colocar uma rosa e preta. Ó. Uma rosa e preta. Meu nalho tá saindo aqui na preta, ó. Do lado da rosa. Vou colocar uma rosa e preta. E vou entrelaçar aqui. Nessa preta assim, ó. E puxo. Agora eu ando nessa preta. E nessa rosa aqui pra fora, ó. Puxo. Agora eu vou colocar duas azuis. Uma, ó. Duas azuis. Vou entrelaçar nessa rosa aqui. Ó. Na base. Na rosa da base. Puxo. Saio nessa rosa aqui, ó. Pra fora. Dessa forma. Puxo. Aqui é o rabinho, tá? Do unicórnio. Aí eu ando nessa azul, nessa azul e nessa outra azul aqui, ó. Nas três azuis. Puxo. Agora eu coloco. Uma azul. E uma rosa. E entrelaço na azul aqui do meio, ó. Coloco uma azul. E uma rosa. Entrelaço aqui. Desculpem algum erro aí, tá, meninas? Minha intenção aqui só é ajudar mesmo. Com o passo a passo. Ando nessa azul. E nessa azul aqui. Pra fora. E a maior forma de gratificação que eu peço aí pra vocês. Muito obrigada. Pelo menos deixando um joinha aí no meu vídeo, tá? Agora eu coloco. Uma branca. E uma rosa. Entrelaço nessa rosa aqui. Dessa forma. E puxo. Apertando bem. Ficando assim. Ando nessa azul aqui pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa branca, nessa rosa e nessa preta aqui. Assim. Puxo. Puxo. Agora eu coloco. Uma branca e uma preta. Ó. Uma branca, uma preta. E entrelaço nessa rosa aqui. Dessa forma. E puxo. Agora eu ando nessa preta e nessa branca aqui. E puxo. Agora eu coloco. Uma branca e uma rosa. E entrelaço. E entrelaço nessa preta aqui, ó. Que tá do lado da branca. E puxo. Saio. Nessa branca aqui pra fora. Puxo. Ando nessa branca, nessa rosa e nessa preta. Desculpa aí, gente. Algum barulho. E puxo. Agora eu coloco. Uma azul e uma rosa. E vou entrelaçar. Aqui nessa rosa aqui. E puxo. E puxo. Agora eu vou andar nessa azul e nessa azul de cá. Assim, dessa forma. E puxo. Saiu pra fora, né? Com a azul. Na azul, ó. Aqui pra fora. Agora eu vou colocar uma azul clara. E uma branca. Vou entrelaçar aqui, ó. Na rosa, que tá do lado da azul. Puxo. Saio nessa azulzinha aqui pra fora. Assim, ó. Puxo. Ando nessa azul. Nessa branca. E nessa outra branca aqui. E puxo. Vou colocar. Duas brancas. E vou entrelaçar. Nessa branca aqui. Que tá do lado da azul. Ó. Tá de um lado. Sai do meu fio desse lado. Entro desse. E puxo. Agora eu ando nessa branca. E saio. Nessa outra aqui. Pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar. Duas pretas. Até o final agora vai ser tudo preta. Então, eu coloco duas pretas. Entrelaço nessa branca aqui. Puxo. Saio nessa branca aqui pra fora. Puxo. Puxo. Ando nessa preta, nessa preta e na branca. Puxo. Coloco novamente. Duas pretas. E entrelaço nessa preta aqui. Nesse sentido. Tá saindo na branca. Tô entrando na preta. E puxo. Agora eu ando nessa branca. E nessa preta aqui pra fora. Puxo. E vou fazer até essa segunda pérola aqui, ó. Tudo preta. Só preta. Aqui, meninas. Até aqui fiz tudo preto, né? Agora eu vou virar minha mantinha. Vou andar com meu fio até aqui, ó. A segunda pérola. Como sempre, né? Fazer a viradinha. Vou colocar três pérolas pretas. Toda viradinha é assim. Três pérolas. E vou entrelaçar na que tá saindo meu fio. Na pérola que tá saindo meu fio. Ó. É aonde eu entrelaço. E puxo. Saio com a minha agulha nessa. Da lateral aqui, ó. Pra fora. E... E ando com a minha agulha. Nessa preta. Nessa preta. E nessa outra preta aqui. E até essa segunda pérola aqui, ó. Vai ser tudo preta. Ai, gente. Desculpa o barulho. Pelo amor de Deus. Desculpa. Eu vou colocar duas pretas. Até chegar nessa segunda pérola preta aqui, ó. Antes dessa perto do... Da branca. Tem essa branca. Essa preta. Então, nessa daqui. Até chegar nessa. É tudo preto. Coloco duas pretas, ó. Entrelaço aqui. E puxo. Saio nessa preta. E nessa outra preta aqui. E vou fazer mais duas vezes. Tudo preto. Quando chegar nessa aqui. É onde que eu vou parar. Tá? Agora, meninas. Eu vou colocar... Uma... Preta. E uma branca. E vou entrelaçar aqui. Nessa preta. Coloquei uma preta e uma branca. Vou entrelaçar nessa preta aqui. Ficando assim, né. Que tá descendo o pescocinho reto agora. Pra fora. Saio nessa preta aqui pra fora. Ó. Nessa preta aqui pra fora. E puxo. Agora eu ando nessa preta. Nessa branca. E nessa outra branca aqui, ó. Dessa forma. Puxo. Agora eu vou colocar duas brancas. Ó. Duas brancas. Vou entrelaçar nessa branca aqui. Assim. Duas brancas. Tô entrelaçando nessa branca aqui. E puxo. Agora eu ando. Nessa branca. E nessa branca aqui pra fora. Puxo. Vou colocar duas rosas. Uma. Duas rosas. E vou entrelaçar nessa azul. E puxo. Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. E puxo. Agora eu ando nessa rosa. Nessa rosa. E nessa rosa aqui. Nessas três rosas. E puxo. Agora eu vou colocar duas azuis. Uma. Duas azuis. E entrelaço. Nessa rosa aqui, ó. Coloquei duas azuis. Entrelaço nessa rosa. E puxo. Agora eu ando. Nessa rosa. E nessa azul aqui pra fora. Assim. E puxo. Agora eu coloco. Duas brancas. Vou fazer três vezes essa sequência. De duas brancas. Coloco duas brancas. Entrelaço. Nessa branca aqui. E puxo. Saio na azul pra fora. Dessa forma. E puxo. Aqui eu coloco. Lando uma branca. Uma branca. E uma preta. Coloco novamente. Duas brancas. E vou entrelaçar. E vou entrelaçar. Nessa branca aqui, ó. Entrelaço nessa branca. Mais uma vez. Vou fazer a combinação aqui. Sai nessa. Na preta, sai na branca. Mais uma vez. Tudo branco. Coloco duas brancas. Entrelaço nessa branca aqui. E puxo. E saio nessa branca aqui pra fora. Puxo. Minas, eu só errei aqui, ó. Aqui era pra ser aqui. A branca. E aqui a preta. Eu só inverti a posição aqui, ó. Mas quem puder arrumar aí, tá? Agora eu saio nessa branca. Nessa branca. E na rosa. Puxo. Agora eu vou colocar duas rosas. Entrelaço nessa branca. Tá saindo na rosa. Eu entro na branca. E puxo. Apertando bem, né? Ando nessa rosa. E nessa outra rosa aqui pra fora. Dessa forma. E puxo. Agora eu vou colocar duas azuis. E vou entrelaçar nessa última azul aqui da manta. E puxo. Saio nessa rosa aqui pra fora. E puxo. Agora eu ando nessa azul. Nessa azul. E na preta. E até que o final vai ser tudo preta. Então, eu coloco duas pretas. Até a segunda aqui, né? Faltando uma pra terminar. Faço até essa segunda aqui, ó. Tudo preta. Então, eu coloco duas pretas. E vou entregar. Ó, meninas. Fiz até aqui tudo rosa. Ou tudo preta. Desculpa. Vou virar a minha manta. Meu nylon já tá na segunda pérola. Ó. Na segunda. Vou colocar três pérolas pretas. E vou entrelaçar onde tá saindo meu fio. Entrelacei. Puxei. Agora eu saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Puxo. Ando nessa preta, nessa preta e nessa outra preta. Aqui em sentido a mantinha. Quem tiver gostando dos vídeos, gente. Deixa joinha em todas as partes. Ajudem a compartilhar, a comentar e a divulgar os vídeos do canal, tá? Agora eu vou colocar... Uma rosa e uma preta. Assim. E vou entrelaçar aqui, ó. Nessa preta aqui. E puxo. Ficando assim, dessa forma. Agora eu ando nessa preta. E saio na rosa pra fora. Ó. Dessa forma assim, ó. Agora eu vou colocar uma... Uma rosa e uma azul. Vou entrelaçar aqui, ó. Na azul. Que tá do lado da rosa. Aqui, ó. E puxo. E puxo. Agora eu saio nessa... Nessa rosa aqui pra fora, ó. Nessa rosinha aqui pra fora. Que eu saio. Puxo. Agora eu ando nessa rosa, nessa azul e nessa rosa. Assim. Ó, meninas. Quem puder dar o joinha em todas as partes. Compartilhar. Comentar. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando aqui. Desculpe algum erro. Eu só errei. Foi só aqui, tá? Só aqui. Aqui no lugar dessa preta é a branca. E no lugar da branca é a preta. É que se eu for voltar tudo, vou ter que desmanchar toda a manta. Agora aqui eu vou pôr... Uma... Azul. Não. Uma branca. E uma azul. Vou entrelaçar na azul. Coloquei uma branca e uma azul. Ó, meu nalho tá saindo na rosa. Vou entrar na azul. Coloquei uma branca e uma azul. Ficando assim. Agora eu ando nesse rosa. E nessa branca aqui pra fora, ó. E puxo. Agora eu vou usar tudo branca. Coloco duas brancas. Vou repetir três vezes. Esse aqui, ó. Tudo branco. Coloco duas brancas. Vou entrelaçar nessa branca aqui. Puxo. E saio nessa branca aqui pra fora. Assim, ó. Puxo. Ando nessa branca, nessa branca e nessa branca. E vou colocar duas brancas. Vou fazer duas vezes isso. Duas brancas e duas brancas. Então, eu já fiz a combinação, ó. Das três, ó. Uma, duas, três. Tudo branca. Agora eu vou colocar uma azul clara e uma branca. Meu nalho tá saindo aqui, ó. Na azul clara aqui da base. Coloquei uma azul clara e uma branca. Vou entrar nessa branca aqui, ó. E puxo. Ficando assim. Agora eu ando nessa azul clara e saio nessa que eu acabei de pôr pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar uma branca e uma rosa. Ó, uma branca e uma rosa. Vou entrelaçar aqui nessa rosa. Aqui assim, ó. E puxo. Saio nessa azul clara aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa branca, nessa rosa e nessa branca aqui. Assim, dessa forma. Puxo. Agora eu vou colocar duas brancas. E vou entrelaçar aqui na rosa. Meu nalho tá saindo na branca. Eu entro na rosa com duas brancas. E puxo. Agora eu saio nessa branca e nessa branca aqui. E até o final agora vai ser tudo preta. Então, pego duas pretas. E entrelaço nessa preta aqui, ó. E até essa segunda pérola aqui vai ser tudo preta. Sem a troca das cores, tá? Ó, saio nessa branca aqui pra fora. E ando nessa preta, nessa preta e nessa outra preta. E faço até aqui, até essa daqui, ó. Mais duas vezes, tudo preto. Já venho mostrar pra vocês a viradinha. Ó, menina. Já fiz a viradinha. Andei aqui na segunda pérola, né, ó. Coloquei três pérolas pretas. Entrelaçando tá saindo meu fio. Agora eu vou colocar duas pretas e vou entrelaçar aqui, ó. Nessa daqui. Duas pretas, vou entrelaçar nessa daqui e vou puxar. Puxei. Ando nessa preta aqui pra fora. Puxo. Ando nessa preta, nessa preta e nessa outra preta aqui. E vou sair com o meu návio aqui, ó. E puxo. Puxei. O meu návio tá aqui nessa preta, né? Agora eu vou colocar uma preta e uma branca. Ó, uma preta e uma branca. Não, é uma branca e uma preta, desculpa. É uma branca e uma preta. E vou entrelaçar nessa preta aqui, ó. Ela tá chegando no final já, meninas, tá? Desculpa aí, é porque esse aqui é demorado mesmo. Não tem como eu ficar pulando muito. Senão perde todo o desenho. Aqui, ó. Que nem eu errei aqui, ó. Aqui é a branca e aqui é a preta, tá? Vocês lembram aí. Ó, aqui é branca e aqui é preta. Ando nessa preta, saio nessa branca aqui, puxo. Agora eu vou fazer uma sequência seis vezes tudo branco. Ó, coloco duas brancas e entrelaço aqui nessa primeira branca aqui da base, ó. E puxo. E saio nessa branca aqui pra fora. Agora eu vou fazer o total de mais cinco vezes assim, ó. Tudo branco. Ando nessas três brancas aqui. E vou colocando tudo branca. Então, faço mais cinco vezes tudo branca. Ó, fiz o total, né, ó. De uma, duas, três, quatro, cinco, seis combinações. Tudo branca, ó. Vou aproximar assim pra vocês verem. Agora eu vou colocar uma... Ah, espera aí. Vou colocar uma preta e uma azul. Vou entrelaçar nessa azul, ó. Onde tá saindo meu fio. Puxo. Saio nessa branca aqui pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa preta, nessa azul e nessa rosa. Meninas, deixa o joinha aí em todas as partes dessa mantinha. Vale a pena fazer. É demoradinha, sim. Mas vale a pena fazer. Fica muito bonito no chinelo, né? Aqui uma rosa e uma azul. É um trabalho artesanal, né, gente? É pérola por pérola, né? Bolinha por bolinha aqui, né? Aqui, ó. Entrelaço na azul. E puxo. Ai, furei meu dedo de novo. E puxo. Coloquei uma rosa e uma azul. Entrelacei aqui na azul, ó. Ando nessa rosa. E saio nessa outra rosa aqui pra fora. E vou colocar. Duas pretas. Duas pretas. Vou entrelaçar na pretinha aqui, na última pretinha aqui da manta, ó. E puxo. No que eu puxo, eu já saio aqui nessa rosa pra fora. E entro nessa azul clara aqui, ó. Já viro minha manta, né? Meu fio já saiu aqui, né? Na mantinha aqui embaixo. Ó. Na segunda pérola. Que no caso aqui, a minha é azul. Agora, eu vou colocar três pretas. Três pretas. Opa. Três pretas. Vou entrelaçar na azul. Onde tá saindo meu fio, é aonde eu vou entrelaçar. Então, eu coloco três pretas. Entrelaço aqui, ó. Nessa azul clara, onde tá saindo meu fio. Eu entrelaço. Puxo. Ficando assim. Agora, eu ando nessa preta aqui pra fora. E puxo. Ó, como já tá ficando. Agora, eu vou... Agora, eu vou colocar uma preta. E uma branca. Assim, ó. Uma preta e uma branca. Vou entrelaçar nessa preta aqui, ó. Ó. Nessa preta, eu entrelaço. Puxo. Puxo. Puxei. Agora, eu saio nessa preta aqui pra fora. Puxo. Agora, ó. Nessa preta, nessa branca e nessa branca aqui. Vou fazer duas vezes a combinação de branca com branca. Então, eu coloco duas brancas. Vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Tá saindo nessa branca. Entrelaço nessa branca. E puxo. Saio nessa branca. E saio nessa aqui pra fora. Vou colocar novamente. Duas brancas. E vou entrelaçar nessa branca aqui da minha base, né? Ó. Coloquei duas brancas. Puxo. Saio nessa outra branquinha aqui, ó. Pra fora. Assim, dessa forma. Puxo. E ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. Puxo. Agora, eu vou colocar duas pretas. Duas pretas. Vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Tá saindo nessa branca meu fio. Tô entrelaçando na outra. E puxo. Puxo. Saio nessa branca e nessa preta aqui que eu acabei de pôr pra fora. Assim. Puxo. Agora, eu coloco. Uma preta e uma branca. E entrelaço nessa branca aqui. Puxo. Saio nessa pretinha aqui pra fora. Puxo. Agora, eu ando nessa preta, nessa branca e nessa branca aqui. Assim, dessa forma. Puxo. Deixem meus joinhas aí. Meninas, meu like. Seus comentários. Compartilhem. Comentem. Na descrição aqui do vídeo tem o WhatsApp do canal. Aqui, ó. Quem conseguir fazer, quiser mandar pra mim ver. Postar na minha página no Facebook Chinelos Nise. Fico muito feliz. Ó, coloquei duas brancas. E tem meu Instagram, que é Arroba Chinelos Nise. Arroba Underline Chinelos Nise. Minha pasta. Do Pitirec Chinelos Nise. Ó. Saio nessa branca aqui pra fora. Tem o Vigo Vídeo. Quem quiser me seguir lá no Vigo Vídeo. Também. É Chinelos Nise. Vou colocar duas brancas agora. Vou entrelaçar nessa última branca aqui da minha base, ó. Na última. Tem minha página no Facebook Chinelos Nise, Grupo, G+, todas as comunidades aí eu tô, tá? Saio aqui, ó. Nessa branca aqui pra fora. E tem meu grupo no WhatsApp, que é Aprendendo Ensinando. Quem quiser entrar, vou deixar aí na descrição o link do grupo, tá? Vou andar nessas duas brancas e na preta. E puxo. Agora, vou fazer mais duas vezes tudo preto, né? Que a última pérola é... Antes da última é preta, né? Então, vou... Vou colocar duas pretas. E entrelaço aqui na branca. Aqui, ó. Vou colocar duas pretas. Tô entrelaçando nessa branca aqui. Puxo. Saio nessa preta. E nessa preta aqui pra fora. E vou pôr as duas últimas pretas aqui dessa fileira. Tá vendo? É uma manta muito grande, né? E eu fiz com a quatro, ainda achei grande. Com a três, acho que ficaria ideal pra infantil. Aí, vou entrelaçar nessa... Antes da última, ó. A preta. E puxo. Vou sair nessa preta aqui. Pra fora. E puxo. E vou sair nessa segunda pérola preta aqui, ó. E vou virar minha mantinha. No que eu já saí aqui, eu já viro minha mantinha. Agora, eu vou colocar... Agora, aqui na segunda pérola, aqui na viradinha. Eu vou colocar uma branca e duas pretas. A gente sempre tava colocando três pretas, né? Então, agora é uma branca e duas pretas. Vou entrelaçar nessa mesma, onde tá saindo meu fio. Que agora já é as patinhas do unicórnio. E já tamo terminando. E vou sair nessa branca aqui pra fora, ó. Puxo. Agora, eu vou colocar... Uma rosa e uma branca. Vou entrelaçar aqui na branca da minha base, ó. Puxo. Aperto bem, assim, ó. Ficando assim. Saio. Nessa branquinha aqui, ó. Pra fora. Puxo. E ando com meu nylon rosa, na branca e na branca. Assim. Puxo. E vou colocar uma branca e uma rosa novamente. E vou entrelaçar aqui na branca, ó. Que tá do lado da rosa. Assim. Assim, dessa forma. Puxo. Agora, eu vou andar nessa branca e saio nessa outra aqui pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar duas pretas. Vou entrelaçar nessa pretinha aqui. Que tem duas aqui no meio, né? Entre nenhuma, ó. Puxo. Puxo. E, desculpa aí. Saio nessa branca aqui pra fora, ó. Puxo. Agora, saio nessa preta, nessa preta e nessa outra preta. Puxo. Agora, eu coloco uma branca e uma preta. E entrelaço nessa preta aqui. Assim. Puxo. Saio nessa preta e nessa branca. Assim, ó. Aqui pra fora. Ó. Puxo. Agora, mesmo que eu fiz nessa patinha, vamos fazer nessa de cá. Vou colocar uma rosa. E uma branca. Vou entrelaçar nessa branca aqui. Ó. Assim. Puxo. Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Vou andar nessa rosa, nessa branca e nessa branca. Assim. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma rosa. Vou entrelaçar nessa branca aqui. Ó. Tá saindo na branca. Eu entro nessa outra branca. Puxo. Agora, ando nessa branca e... E saio nessa outra aqui pra fora, ó. Puxo. Agora, eu coloco duas pretas. E entrelaço nessa preta aqui, ó. Que é uma antes da última aqui, ó. E a última pretinha, né? Também. Agora, eu saio nessa branca aqui pra fora. E entro... Opa. Desculpa aí. Entro nessa rosa. Ó. Entro nessa rosa. Viro a minha mantinha. Agora, eu vou entrelaçar três rosas. Que é viradinha aqui agora, né? Então, é três rosas. Tô na segunda pérola da manta, tá? Lembrando que a segunda pérola da manta... É que aqui, no caso, ela é rosa. Vou pôr três pérolas rosas, ó. E vou entrelaçar nela mesma. Onde tá saindo o meu nylon. Ando nessa rosa aqui pra fora. E coloco duas rosas. Ó. E coloco duas rosas. E entrelaço nessa rosinha aqui do ladinho aqui, ó. Na mantinha. E puxo. Ficando assim. Agora, eu saio aqui nessa rosa aqui pra fora. Puxo. Ando nessa rosa. Nessa rosa e na preta aqui do meio. Né? Assim, ó. Na preta aqui do meio. Nas duas rosas e na preta. Puxo. E vou colocar duas pretas. Ó. Uma. Duas pretas. E vou entrelaçar nessa rosa aqui. Ó. Tá saindo na preta. Eu entro na rosa aqui no meio. Puxo. Ando nessa preta. Nessa outra preta aqui pra fora. Assim. Puxo. Agora, eu vou colocar uma preta. Deixa eu ver se é uma preta. É uma preta e uma rosa. Coloco uma preta. E uma rosa. Vou entrelaçar aqui nessa última pretinha aqui, ó. Assim, ó. E puxo. Saio nessa preta aqui do meio. Pra fora, assim, ó. Puxo. Vou andar nessa preta, nessa rosa e nessa outra rosa. Puxo. Agora, eu coloco. Duas rosas. E vou entrelaçar nessa rosa aqui, perto da pretinha. Assim. E puxo. Ficando assim. Ando nessa rosa, nessa rosa. Puxo. E vou colocar duas rosas. Ó. Duas rosas. Já estamos na reta final, tá vendo? Vou entrelaçar nessa próxima rosa aqui. Ó. Na última rosa da mantinha, né? No caso. Puxo. Tá vendo que tá igual, ó. Terminando com duas e duas. E duas pretas no meio. Saio nessa rosa aqui do meio pra fora. E ando nessa segunda pérola rosa aqui, né? Que é a segunda pérola. E viro a minha manta. Ó. Tá saindo meu nylon na segunda pérola. Que aqui, no caso, é a rosa. Agora, eu vou colocar três pérolas pretas. Que rosa agora já não vai usar mais. Agora mesmo é só... É... Finalizando a monta, né? Então, coloquei três pérolas rosa. Vou entrelaçar nessa segunda pérola rosa aqui. Puxo. Saio nessa preta aqui pra fora. Puxo novamente. Vou andar nessa preta, nessa preta e nessa outra preta. Essa preta aqui, ó. Dessa forma assim. E vou colocar... Duas pretas. Agora só é preta. Só pra finalizar mesmo. Que o unicórnio já tá pronto, tá? Coloco duas pretas. Entrelaço nessa preta aqui, ó. Da base. Assim. Puxo. É porque como tem que terminar em... É um V, né? Aqui. Um triângulo, né? Então... Tem que ir finalizando com as pretas. Pra ficar certinho. Vou entrar nessa preta aqui. E vou sair nessa outra aqui pra fora. Ó. E saio nessa aqui pra fora. Ó. Nesse. Ando nessa preta da base e saio nessa aqui, ó. Pra fora. E aqui é o final, né? Só pra... Afilar aqui. Ficar o biquinho do pé, né? Coloco novamente duas pretas. Ó. Uma. Duas pretas. Vou entrelaçar nessa... Tem duas rosas, né? Aqui na pontinha. Na primeira. Que a outra não. Puxo. Saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Dessa forma. Puxo. E já ando na segunda pérola, que é essa de cá, ó. Essa de cá já é a minha segunda pérola. Ando nela. E viro a minha manta. Coloco três pérolas pretas. Que é a minha viradinha, né? Ó. Uma. Duas. Três pérolas pretas. Entrelaço nessa aqui. E puxo. Lembrando, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá? Aqui a moça... Mari Souza aí, ela fez uma vermelha muito bonita, tá? Tô saindo nessa aqui pra fora. Onde eu coloquei preta, ela colocou vermelho. Eu acho que onde eu coloquei rosa, ou é azul clara, ela pôs lilás. Tá muito bonito dela também. Tá? Entrelaço aqui. Agora, eu vou colocar duas pretas. Ó. Duas pretas. E vou entrelaçar nessa segunda pérola preta aqui, ó. Que é quase a última, né? É pra fazer a viradinha, como sempre. E pronto. Agora, eu vou sair com o meu nylon aqui pra fora. Puxo. E aqui eu terminei, linhas. Aqui eu arremato. Né? Dou uns dois, três nó. Escondo o nó dentro da... Da próxima pérola aqui, ó. Vou dar uns dois, três nó. E eu não vou poder ensinar a costurar no chinelo, devido ser uma trama muito demorada, né? Mas eu vou dar uma dica aqui pra vocês de como costurar. Só um minutinho. Aqui, ó. Já dei um nozinho. Como meu fio tá grande, né? Já serve até esse. Olha aqui, menina. Deixa eu mostrar. Só aqui que eu errei, tá? Essa preta é... É aqui e aqui é a branca, tá? Só inverti aqui sem querer. Ó aqui a manta, tá bom? Aqui no chinelo, eu vou pôr uma assim e outra assim. Então, ela não tem direito nem avesso, né? Então, vocês podem fazer as duas iguais, né? Porque de um lado vai ficar assim. E do outro assim, né? Pé direito, pé esquerdo, né? Ó, pé direito, pé esquerdo, né? Que nem aqui, eu já costurei num dos pezinhos. E no outro pezinho, eu costuro assim. Ele com a carinha virada pra fora. E aqui eu coloquei também virado pra fora. Ó. Aqui tá o meu chinelinho. É um 29 e 30, como eu já falei pra vocês. Mas essa numeração serve num 33, 34, 35, 36 adulto pra fazer... É... No caso, muita gente gosta de fazer mãe e filha, né? Então, tá aqui. Eu costuro aqui, gente, ó. Pelo meio, né? Eu tiro, ó. Tira do chinelo. Como essa é uma numeração pequena, ó. Daqui, até aqui, tá pegando toda a tira do chinelo, ó. Toda. Toda. Não sobra nada. Lado de dentro, piorou. Também toda. Porque eu fiz com a pérola número 4. Quem quiser fazer com a 3, também façam, tá? Dá super certo. Aqui eu vou deixar uns minutinhos. Vou tirar uma foto dessa trama assim. Pra quem quiser fazer o print, né? E tá fazendo melhor quem não pegou direito aqui com a videoaula. Então, aqui eu vou tirar uma foto. Pra vocês fazerem o print. Dar zoom aí, né? Então, meninas. Deixei a foto aí no final. E pra costurar é opcional. Lembrando que assim é o direito. É o pé direito, o pé esquerdo, né? Uma só, sai pros dois lados, tá? E lembrando, quem gostar aí, deixa o joinha. Compartilhem, comentem. Se inscrevam aqui no canal. Deixa o joinha nas duas partes aqui do vídeo. E fico muito grata a quem acompanhou até agora essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. E pro dia das crianças, vou tentar trazer mais novidade aí pra vocês, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus.